Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe Pega firme, quebra cama, por isso que ela gama Uma confusão na rua, e a nossa ganha fama De segunda a segunda, tô com a alma diferente Elas tapam na porrada pro casado dele Elas tapam na porrada pro casado dele E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Não desce de novo, aí cê gosta, né? 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 Os manê tá embrasadão, chapadão de Del Valle Os mano tão embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe E a sovinha jogando a rabeta E os moleques jogando privado Pega firme e quebra a cama Por isso que ela gama Uma confusão na rua E a norte ganha fama E segunda a segunda Tão com a alma de fere Ela se tapa na porrada Ela se tapa na porrada Por causa do tempo E a sovinha jogando a rabeta E os moleques jogando privado E a sovinha jogando a rabeta E os moleques jogando privado Puta que pariu Isso que é bizar de verdade Puta que pariu Isso que é bizar de verdade É o DS de novo Ai cê gosta né É o DS de novo Ai cê gosta né É o DS de novo Ai cê gosta né É o DS de novo Ai cê gosta né E a Elégia da Funk Original 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 Gente vem aqui Olha esse cabelo Incrível Olha esse cabelo O DS de novo O DS de novo E R.E.A.S.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.G. Estevam Fernandes, boa tarde Estevam, tudo bom mano? O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você É mano, estou fazendo pelo Youtube, pelo Facebook e pelo Omelete Salve Car... Como é Car... Não entendi o livro em Cardoso Salve Guilherme, beleza mano? Bem-vindo aí galera, live Ó, é salva de coisa O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Tem nega aqui, estou vendo O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Ranqueado galera, ranqueado Mano, manda áudio não, mano Que eu não posso ouvir não É, é ranqueado garoto Ranqueado Tem uns malucos aqui, véi Se eu não me engano tem mais dois caras ainda Vamos ver aqui Vamos sim Edio Vamos depois aí na próxima Depois eu vou um do aí com o Edio Pro nosso que fechou É demais, vai ter que andar comigo Não se separa de mim não Bora, quero o kit GBlack Coloca no Discord Na sala Só na próxima Quer dizer, depois dessa Guilherme, não, não, não Na próxima vai eu e o Vai eu e o E o Edio Aí depois eu vou formar um squad Depois da do Vou formar um squad É o Caduloso Caduloso E aí Caduloso, beleza mano Ô Edio, que isso? Eu falei Quase não saí aqui Mas saiu, véi Mano, cadê os caras? Vou pegar aquela escala ali Cadê a escala? Onde foi que eu vi? Tá aqui Mano, tem cara por aqui Eu tenho certeza Preciso achar uma Uma mochila Uma mochila 2 aqui Diego Game Salve Diego Belezinha brother Então galera Tô transmitindo aqui pro Facebook Youtube E para o Omelete Mandar o link aqui do Discord O Omelete tem aí também Olha o link do Discord aí galera Eu vou mandar o link aqui também Do Youtube, véi Calma aí Só um momento Quem quiser dar uma passada lá no canal Qual que é o endereço? Beleza Cadê, 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 cadê É moleque Que negócio é muito louco Pronto galera Tá aí Olha o link do Youtube aí galera Quem quiser dar uma olhadinha lá Dá uma passadinha Tá sendo transmitido Tá sendo transmitido No momento também lá Quem quer ganhar diamante Como assim Opa A coronha Não tem sentido 144 munição Tá de boa 14x É Tô bem equipado Galera Procurar nego Caímos em mil Dominamos mil Os caras fugiram, né Fazer o que? O cara nem olhei a mil Nem a parte de baixo Eu olhei, véi Que merda Só tem nego Viciado em free fire aí Que eu tô ligado E aí Vou levar um headshot aqui Será que eu levo um headshot? Mano, deixa eu olhar um negócio aqui nas configurações Tá no máximo, mano Sensibilidade tá no máximo Eu tô querendo aumentar mais ainda Eu tô querendo aumentar mais ainda Um drop ali E aí se tiver uma WM lá Ó cara, se eu for pegar primeiro essa florzinha aqui Esse cogumelo Eu vou levar Eu vou levar tiro, cara Cadê o tiro? Cadê o tiro? Tá grosa, papito Não, véi Tem a grosa aqui Deixa eu ver quem que tá na sala de espera aqui lá no Discord Tem ninguém, não Não tem ninguém Só tem eu e o Angel Olha a barreira Carro Tá aqui Ô louco O cara tava de grosa O cara tava de grosa também Tomou na jabiraca O Zé Carrinho do caramba Ah, até aquele kit Eu vou pegar o kit aqui Já tava esquecendo Cadê o kit aqui? Exatamente o solo Solo Solo, meu parceiro Ixi, drone, filho da mãe Entregando minha posição Corre de aqui, corre de aqui Sai desse drone aqui Entender que tá me olhando já Tenho certeza Vou pegar a minha posição Outro kit aqui Kit é sempre bom E aí E aí e já que eu quero jogar mano eu quero jogar nós joga assim cara e vamos jogar pai e aí tu pode ter me beleza o ar meu garoto e aí eu vou vou não vou o wm e aí e aí cara não sei se eu pego essa gente não sei se eu pego e aí o cara não sei se eu pego mano eu não sei se eu pego velho vou pegar mano vou pegar tem cara aqui tem cara aqui eu vou pegar e aí eu vou pegar o cara tá no final da partida já a pessoa só pegar mas não pegar não deixa os caras pegar é mano é ruim demais ficar com dúvida velho Ô, louco, mano Só tem sete caras Vou não, vou comer a dozezinha, cara Vou comer a doze mesmo Tô nem vendo Nossa, me ferrei Me ferrei bonito Que merda, mano Que merda, que merda, que merda Que merda, que merda, que merda Não deu, não deu, não deu Não, tutorial game Vou jogar uma doze aqui com o Angel Vou jogar uma doze com o Angel Chama aí, Angel Não, Guilher, não, Guilher Não, Guilher, vocês não estão entendendo, mano Essa aqui eu vou jogar uma doze com o Angel Depois eu vou jogar um squad com a galera, ok? Depois dessa agora é um squad Você fica atento e entra lá no Discord, viu, mano? Bora, ô Angel, tá me ouvindo aí, Angel? Angel Ô, Angel, tá me ouvindo, mano? O Angel sumiu, galera Ô, louco Ô, Angel, tá me ouvindo, mano? Vamos jogar, mano Tô esperando não, Angel, galera Aí Põe do, Angel É só do, mano Vamos jogar do Põe do, Angel Angel Angel, põe do, mano Põe do, do Do, mano, do Depois nós jogamos um squad com os caras aí Quero jogar, beleza, rapaz? Galera, fica lá na sala de espera lá, galera Fica na sala de espera lá do Discord, galerinha Tá me ouvindo aí Tô fazendo o meu crime de mil? Oi? Não tô entendendo, ô Angel Hum? Não entendi nada, mano Tô fazendo o meu crime de mil Tô, a voz fica muito embaçada Não dá pra entender nada É muito grave Pessoal, vou mandar aqui novamente o link lá do YouTube, galera Eu tô transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Omelete Arcade Se você quiser dar uma passada lá no YouTube, ó Tá aí o link aí, galera Tá aí o link lá no YouTube, ó Ou Obrigado. Obrigado. Eu vou chamar pra formar o squad, ok? Só tá faltando duas pessoas já. Já tem eu e o Angel aqui. Falta mais dois, ok? Na próxima eu já vou chamar. Depois dessa partida aqui, que eu já posso morrer a qualquer momento aqui, eu e o Angel. Vocês ficam ligados aí. Já vão lá pra sala de espera, vai. Mandei. Opa! Não morre não, mano. Boa. Você matou? Foi não, é outros caras. Foi você não. Cuidado, são dois. Fica desse lado aí que eu fico desse outro, fica aí. Uh, deu. Tá miado também, ele. Muito bem, fica. Tem um desse lado. Vou entrar na casa. Tem um aqui. Arma ruim do caramba, mano. Atrás. Também caiu. Ô, ar... Mano, louco, mano. Tá no tiro, não caiu. Porra, não foca. Tá travando. Não, mano. Pra mim tá de boa, não tá travando nada, não. Arma que é ruim mesmo. Arma que é ruim mesmo. Dou uns 500 tiros no cara. SKS é uma merda, velho. SKS é uma merda. Não tenho sorte pra achar arma boa no começo, não. Bora, galera. Vou chamar lá, ok? Ah, galera. Ninguém quer jogar comigo, não, velho. Ninguém quer jogar, não, mano. Não tem ninguém lá na sala de espera lá, mano. Como é que vocês querem jogar? Não tem ninguém na sala de espera lá. Deixa eu ver quantas pessoas aqui, ó. 11 pessoas assistindo aqui. Valeu, Jorge. Aí, ó. Salve, Jorge. Hacker. Salve, Guilherme. Cadê, Guilherme? Vocês lá na sala de espera do Discord, cara? Cadê pra me chamar? Tem ninguém aqui, não, mano. Tô ligado, LPH. Mas é o que eu tinha, mano. É o que eu tinha. A única coisa que eu consegui encontrar foi a SKS. Eita. Minha net aqui tá ruim, então. Deve ser, Belinda. Aqui tá de boa, mano. Manda convite, Jorge. Manda convite aí. Galera, quem é que quer jogar comigo, velho? Tem uns caras que falaram que queriam jogar e agora sumiram. Entra no Discord lá e fica em sala de espera. Eu vou iniciar outra aqui, mano. Olha aí o Discord aí, ó. Olha o link do Discord, galera. Eu vou começar outra aqui. O Andy acabou de mandar mais outro link aí, ó. O amor que eu sinto por você. É, galera. Ninguém entrou lá, não. Vamos iniciar outra aqui. Dá a goa. Pode dar a goa aí, o Andy. Oxi, calma aí. Vou dar a pronta. Vai. Pode ir. Nem liga. Se o banco de trás vira rei. Se eu já repeti várias vezes esse som. Daqui pras quatro anos. Sua janela vai tremer na lua toda. Desculpe minha lama. Galera, não é pra mandar convite de amizade, não. É só entrar no servidor e ficar em sala de espera. Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza. Eu elevo o negro. Foi perigida. Desculpe minha lama. Vindo se a gente sonha, sonha. Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza. Beleza, Belanda. Manda convite para você. Você pode esperar tudo, menos isso que você tá pensando agora em um resumo. É muito mais que uma longa história pra contar. É um sabor de prazer. É como um beijo com gosto de lógica. O que aprende cedo a fugir da lógica. Tem como o maior medo da rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida só lida é quebrar a estatística, deixa o mundo virar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva em que a lama atrapalhava e só não insistia em brilhar. A vida me perguntava mais do que a viela escura, mas me provocar loucura é só mais uma dadiva. Se o banco de trás virar, se eu já repeti várias vezes esse som. Daqui para as quatro é luz, sua janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lombra. Vou docear insônia. Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu ela é bonita. E quer dizer, é o meu amor. E esse gravo é bom. É isso aí, mano. Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu ela é bonita. E o meu amor é bonita. Estou brilhado até para ser, mas para ser bem sincero. Não sei o que você acha, mas sei bem o que quer. Vou atrás do que importa, outra parte eu espero. Hoje ganho o mundo e depois o V12 amarelo. Olha, tem dois caras aqui comigo, viu? Salve, Nathana. Nathana. Nathana Pereira. Olha, Nathana. A garota Nathana. A primeira pessoa que eu vejo com esse nome. Olha como eu sou azarento, velho. Olha como eu sou azarento, mano. Ah, velho. Começou azarento, mano. Começou azarento, velho. Olha, Andy. É por isso que eu me irrito, velho. Eu marquei um local, tu não caiu lá, velho. Ah, mano. Como assim? Deixa eu ver o que é que tá no... Se alguém entrou lá no Discord. Cara, se não entrar no Discord, o Júnior tá aqui. Se não entrar no Discord, eu não jogo com ninguém, não, mano. Tem que entrar lá no Discord. Vamos ver quem foi que mandou o convite pra mim de amizade. Eu vou aceitar. E aí, Júnior? Pode falar, cara. Bora, quem mandou o convite aí pra mim? Quem mandou o convite? Só comenta aí com o seu nick. Eduardo, Eduardo. Vamos procurar aqui o Eduardo, mano. Tô na sala ao vivo. Eu tô na sala ao vivo? Tô, né? Tô na sala ao vivo. Tô na sala ao vivo, mano. Tô na sala ao vivo. Oi, Jato. Oi, mano. Tô na sala ao vivo. Beleza, cara. E o Elipa, como é que ele tá? Cadê o Eduardo? Eduardo, tá aqui o Eduardo. Tá aceito, Eduardo? Eduardo, tá aceito. Merda de música é essa? Colocar o Alan alto aqui. Que porcaria de música. Vou entrar aqui de novo. Que bugou aqui, vai. Ô, Guilherme, entra lá no Discord, cara. Pra nós jogar, mano. Entra no Discord. A galera não entende, não. Pra jogar tem quem tá no Discord, galera. Ó o link aí, novamente. Salve, Pedro Mau. E aí, mano, beleza? Pode mandar convite sim, cara. Que eu aceito. Depois que... Galera, depois que vocês mandarem... Ó, salve, Vitoriano. Depois que vocês mandarem convite de amizade, vocês comentem aqui o link de vocês pra mim procurar lá e aceitar, beleza? Olá, Pando. Olá, tudo bem? O merda tá pulado, velho. É Pedro. Pedro Mau. Pedro... Vou procurar o Pedro aqui. Tem esse Pedro aqui. É isso aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Pedro... Quatro... Quatrocentos. Quatrocentos. E aí, beleza, Matheus? E aí, mano? Eu não sei. Ah, Hugo, play. Vai mandar novamente aí, Hugo. Hugo? Poxa, gente. Tô entendendo mais nada. Aí, entrou. Até que fim. Tá mostrando todos um, já? Tô lá. Beleza, vou mandar convite. E aí, Cauã? Eu já tento com um amigo doido. Beleza. Ó, o Pedro aí tá aceito, Pedro. E aí, galera? Comenta o nick de vocês. Comenta o nick de vocês. Foi me aceitando, galerinha. Comenta o nick de vocês. Foi me aceitando, galera. É muito negro que foi me aceitando, galera. Eu já tô cheio, velho. Meu limite de amigo já tá quase no fim de novo. É porque eu vou excluir alguns. Não vai pulando a mil, não, né? Se passar lá, é mil, pai. Não tem negócio, não. Se passar em mil, é mil. O que é isso? Aqui é texto. E esse é tudo. Oi, Ítalo. Beleza, Ítalo? Ô, Jack, eu percebi uma coisa do nick de você. Sabe por quê? Ah, Rafa, eu já enchei, cara. Tô baixando o Discord. Beleza, Aruba? Vou mandar no convite que ela aceita depois. E aí, Ítalo? Salve, Ítalo. E aí, Ítalo, tó? O Jack está terminado. E aí, Ítalo. Tá? Tá, né? Aqui é o quê? É só mandar um convite cara, que eu aceito cara, Rafa Comenta um nick ai, depois eu aceito ai Essa cara tatua é boa, ali ó Olha o tamburete Eu vou estirar os pés Vai estar fuma Pra poder chegar do baba ai O Rafa, galera vocês estão me ouvindo ai galera Da live, Rian Costa Sabe Rian Costa, vocês estão me ouvindo ai? Só pra não ficar sabendo Vou tirar a música aqui É, vou tirar a música que ajuda a gente aqui Pegou a armão ai cara Tô de doze Boa Tô com a casinha aqui Salve Matheus Caralho fiquei no segundo hoje Como assim Rafa, vambora, vambora, vambora Tô jogando aqui mano Como assim vambora véi Não posso te adicionar aqui não, tenho que morrer primeiro pra me te adicionar Nossa ideia mano Beleza cara, depois eu vou te aceitar lá véi Cara engraçado E ai Lisa Fox, beleza Lisa? Quanto tempo Lisa? Já que você armou, pegou SKS Vai cheio de discorde Beleza Aro Akiba Entra lá na sala de espera cara Fica na sala de espera Ô Jackson, quer bala? Tem aqui, eu dropei, pega Calma ai Fica Fica ai Calma ai Fica ai Toma Aqui ó Aham Aham, valeu Sabe qual é o que rapaz? Uma arma aqui de ruxar de perto pelo menos É Beto, tem que tá lá no Discord Ó, tem aquela granadeira ruim ai Tem mais Tem mais Vou pegar essa munição de AR cara Se você precisar pode me falar Que eu tô com 150 Já que tá escutando? Tô, tô ouvindo cara Ô louco Lisa Ô louco cara Toma Toma Quer bala não? O Andy vai mandar o link do canal ai cara Ô Fica parando, toma Toma É muito azar pra uma pessoa só Tem mais nada pra azar não, ok? Beleza cara, relaxa Vou pegar essa mini chute aqui Vou pegar essa mini chute aqui Por enquanto tá suave Tô de mira 2x Vamos ganhar Vamos ganhar o... Junho Vamos ganhar Beleza rua Depois eu chamo ai cara A próxima Vou jogar na outra ai já Vai 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 Se não tiver tipo Mais pessoas esperando Sendo tanto certinho Aham Deixa eu pegar essa munição aqui Viu? Pegou a munição Vai tudo Não tá tendo aula? Os caminhoneiros pararam tudo É isso ai cara Eu sou a favor dos caminhoneiros Tô nem vendo mano Tem que parar mesmo Só assim o Brasil para velho Porque se não vai depender do resto da população Não vai pra lugar nenhum O Brasil cara O povo parado velho Na moral Parado demais cara Tá nem ai Eles gostam de se ferrar Gostam de viver na merda Entendeu? O brasileiro gosta da merda mano Entendeu? Gosta de viver que nem porco velho Ô Jax Fala ai Apanha e não fala nada Isca Ou K47 Isca o que? Se o qual é a melhor Isca ou K47 Isca velho Isca velho Isca é bom porque ela Ela é boa pra longe e pra perto Peguei esse cara Mas é verdade, velho Tua voz tá muito bugada, velho Só se for pra tudo, eu acho que... Pessoal da live, vocês tão me ouvindo aí de boa? Deve ser o Discord, então Discord tá bugado, cara Da live tá te escutando certo Mas dá pra entender Calma aí, eu vou reconectar Agora não, ficou bom Valeu, Eric, Cleia Por seguir, tamo junto Salve, maníaco Maníaco Ô, louco, olha o nome do cara Tem emulição não, Jax? Não, você relaxa Ah, velho, ô drone, filho da mãe Toma, emulição Eu já tenho aqui, pode ficar de boa, cara Não pode ficar Você vai precisar também Vamos vazar desse drone Pra você mostrar a sua localização Vamos vazar dele Aí sim, hein, Eric, Cleia Ó o drone caindo Vamos aqui nessas casinhas aqui Caiu na gente, Jax Se não quer tatuar na nossa pista Não, boa Tá longe Boa sorte Tu quer fazer o que lá? Só se for a grosa Eu quero só se for a grosa Mentira, não vai querer a WM, velho Pessoal Vou ver aqui Qual vai ser a nossa sorte Meu fone ia chegar hoje Vamos fazer trollagem? Na guarita Fazer armadilha Ah, cara, é a grosa Merda, velho Eu quero a grosa Não quer a grosa, não? Eu quero, mano Mas você vê que eu sou humilde Caraca, tu sabe mesmo Fazer armadilha Até hoje nada Chama lá no jogo, Sofia Sofia, manda convite pra mim, Sofia Que eu aceito Tem que ter discórdia pra jogar Olha aqui os caras aqui Ali, olha Número Carro atrás Carro atrás Pegar o troco Ai, ai, Jefferson Me topelou, cara Tô chegando aí Aff, véi, velho Carro demais Era pra nós ter ficado na guarita Tava cercado, velho Tava cercado, velho Eu falei, olha o carro, mano Não, então Eu fui pra guarita, cara E quando tu falou Eu não entendi esse esquiva ainda Esse carro, filho da mãe Essa é a hora de chegar, velho Ah, né Não é, velho Ó, mano Cadê o cara que tava lá Na sala de espera, pô Mano, tinha um cara Aqui na sala de espera O cara saiu, velho Depois, depois Diz que eu não chamo, velho O cara tava agora Aqui na sala de espera, velho Acabou de sair Aí vai Não tem como jogar, mano Aí não tem como jogar, não O cara tava lá na sala de espera Saiu E eu não gosto de esperar muito Até porque Eu vou trabalhar já, viu Trabalhar, ó Tenho que trabalhar Cadê o cara? Cadê o cara que disse Que ia jogar aqui, cara Que tava lá Tu é bom demais Se fosse eu não tinha matado nenhum Eu louco, Matheus Não, ali não tinha muito o que fazer, não, cara Eu ia tentar subir lá pra guaritazinha Mas o carro não deixou, não Aquele filho da mãe E era tiro do lado do vinho Já que você tá bravo hoje Então, não Tô de boa Cadê o cara, galera? Vamos outra do aqui, mano Vou outra do aqui, entendeu? Vou outra do Porque o cara que disse que queria jogar Saiu do Discord, entendeu? E eu só jogo se tiver Discord Cadê? Galera, quem mandou o convite aí? Quem mandou o convite? Comenta o nick aí, ó Quem mandou o convite de amizade pra mim? Comenta o nick de vocês pra mim Aceitando aqui, ok? Vai aí, vai, 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 vai Comenta aí, rapidola Oi, maníaco, beleza? Vamos, galerinha Vamos, galerinha Quem foi que mandou? Vamos, comenta aí Quem mandou o convite? Comenta aí Então, pequeno Eu preciso que vocês comentem Eu preciso que vocês comentem o nick de vocês Pra eu ficar sabendo, pra eu procurar, ó Goiz Beleza, Goiz Vamos ver se ele mandou o convite Não, mano Você saiu, o Aro aqui, mano Você saiu, velho Tô olhando aqui pro Discord Tem ninguém lá, não Na sala de espera Você tava na sala de espera e saiu Ah, não O cara não mandou, não O cara não mandou, não Jackson, BTK Rafael Ferreira Me convida Manda convite pra mim Que eu aceito, cara E entra no Discord Cadê o Salve, João? Bardose Vou aceitar aqui o Bardose, mano Bardose Vamos ver aqui Bardose Bardose Calma, deixa eu colocar a música aqui Por enquanto, galera Pessoal Nem adianta baixar agora, não Porque essa aqui vai ser a última, hein Essa aqui vai ser a última partida Bardose Vai ser a última partida já É a última partida já Não, galera Não tem ninguém na sala de espera no Discord, galera Eu tô olhando aqui, velho Não tem ninguém não, mano Ó, o cara não mandou Oxe O cara não mandou convite Ai, dá pra ver Que você Latina Ó, mano Dá, cara Dá pra ver Galera Galera, não Não ajuda, não Só não ajuda, não Ó lá, entrou uma aqui no Discord Eduardo E aí, Eduardo Beleza? Oi, Eduardo Tá me ouvindo? Não, é você primeiro Não, vai acabar o bujão Ô, Eduardo Tá me ouvindo, Eduardo? Eu tô Eduardo Ô, Eduardo Tá me ouvindo? Vai pro primeiro, mãe Vai pro você primeiro Então, pessoal Tem um Eduardo aqui no Discord Só que ele não tá falando nada, velho Aí, Eduardo E aí, Eduardo Tá me ouvindo aí, cara? Tá pouco Ô, Eduardo Não clica em nada, não, mano Só fala, velho Não clica em nada, não Tá me ouvindo aí, mano? É você, Juninho Oi, Eduardo Vai tomar primeiro É você, não é, irmão Ô, Eduardo Tá me ouvindo, cara? Meu Deus, maninha Agora eu vou ter que... Ô, Jax Eu tô na polícia de amigos Não sei nem como é teu nick, velho Como é teu nick, maníaco Ô, Jax Eu vou... Larga o nick, menino, mãe Ô, Jax Eu vou ter que sair aqui, cara Vou ter que tomar... Falou, falou, Juninho Falou, Juninho Falou, Juninho Não, mas vai começar Vai começar? Vai demorar pra começar ainda, né? É? Aham Beleza, é o buj Vou ter que sair Não, cara Falou, cara Um abraço Viu? Falou, falou Tá Tá, valeu Ô, mano Qual é o problema, velho? Vocês não tão entendendo, cara Pra jogar Vocês tem que entrar no Discord, cara Vocês não tão entendendo Tá aí, ó O link do Discord Ô, Eduardo Tá me ouvindo aí, cara? Agora? Ô, Eduardo Fala comigo, cara Tô falando aí, pô Beleza Beleza, agora sim Vai ter o nick lá, mano Fala no nick Eduardo Já mandou o convite? Já? Já? Liga, eu vou aceitar aqui Te chamo Merda Eu acho que eu vou baixar Que eu deixo Alguma coisa Qualquer coisa Baixar qualquer outro Não sei o que eu vou baixar PubG Mobile Eu tenho o PubG Mobile Ah, tá Então Mas baixa Cagando Nas calças Muito pesado O jogo, cara Cadê o Eduardo? O Eduardo Não tem nem o Eduardo Aqui, não, mano Dá a lista, não Não tem nenhum Eduardo, não, mano Deixa eu ver Ah, o que que acabou De acontecer aqui, viu O jogo bugou Desinstalou sozinho O jogo, ó Ah, louco Bardose e BR Bardose e BR Mano, deixa eu ver Se esse Bardose Eu não vi esse Bardose Faz o que ele tá pedindo Pra mim adicionar ele aqui E eu não tô vendo aqui Esse nick dele O jogo vai baixar de novo Eu tô baixando o jogo de novo Então Quando baixar Eu Ih, pô Não vai dar mais não Porque isso aqui É a última já É, depois eu já peço A partida Eduardo Coisa lá Eduardo, então não vai dar mais não Porque isso aqui vai ser A última partida já Cadê o O cara, mano Bardose Tô Tô ouvindo Vendo a live Ah, velho Bardose não mandou convite não, cara Mandou convite não Foi mal, mano Não, porque o jogo Desinstalou do nada, assim Do nada Eu vou ter que baixar Eu vou ter que baixar de novo Vai demorar um pouco Pra baixar isso aqui dentro Ô, Gu Já te aceitei Pequeno Pequeno Gu Já te aceitei, velho Já te aceitei já, mano Tá baixando o jogo de pai Esse bardose aí Aqui, ó Quem é esse rapinho aqui Eu vou ter que baixar de novo Ô, Pequeno Gu Tá me ouvindo, mano Tá me ouvindo, mano Tô Cara, você mandou convite, cara Tô Ah, você é o Guz, né Mano, você é o Guz No jogo Ah, pois aceitei, mano Eu vou entrar aqui no Ah, tá Tá, beleza Tá aí Tô aqui, chefe. Galera, dá uma passada lá no meu canal. O Andy acabou de mandar o link. Salve, Arthur. Salve, Alexandre Alves. Galera, dá uma passada lá no meu canal. 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 Galera, dá uma passada. o maluco lá o maluco vem aqui tem um cara aqui ô Gu vem comigo aqui tem um cara aqui o que é o cara 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 o cara o cara o cara o cara o cara O que é isso? Pra galerinha que me segue Entra na comunidade Nós temos uma comunidade aqui no Omelete Arcade Quem quiser participar lá O Andy acabou de mandar aí o link Nossa, mais KS Vou perdão Eu caí de paraquedas Caí de paraquedas Caí no meio do baile Ô Enzoca, essa aqui é a última, garota Essa aqui já é a última, cara Tô te ouvindo, Eduardo Go, go, go Tá vendo? Vou pra área, tá? Vou pra área, tá? Não tem nada Ó Tá vendo? Tá vendo? Amém. 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 Tem cara pra cá. Cuidado. Tem cara aqui. Espera aqui, ó. Não é creio. Tem uma mochila 3 aqui, onde eu tô. Ô, pro canal, ó. Tô em W. Tô em W. Camelo, play, salve. Valeu por seguir, cara. Tamo junto. Morre não, mano. Tô estindo a ser todo. Quatro. Tá em W. Tá em W. Tá em W. Tá em W. É, tem kit. Tem de bola. Tem de bola. O carro explodiu, velho. Quase que eu morro. Ai. Caí. Ah, mano. Como assim que ela tá dentro da casa? Lá no 15. Ela tá no 15. Vou pegar um cove aqui atrás do carro queimado. Morre não. Vem por trás da casa. Vem por trás da casa. Tá vindo outro. Pula a janela. Eu tô fora da casa. Fica acocada. Se acoca. Não, tira não. Vai morrer. Tô morrendo, mano. Aí. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Pula aí, ó. Pula, 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 pula. Ah, velho. Ferrou agora. Não dá assim, não dá. Tá suado. Ah, mas eu vou morrer, mano. Que merda, velho. Que merda, mano. Não, não adianta. Não adianta. Tô com uma SKS. Inventário. Ferrou. Tô com um baldear. Tô sem munição, ferrou. Você ia? Não tem como eu ir lá, não, mano. Não adianta. A gente fala pra tu entrar dentro da casa, tu quer disputar com três, cara, mano. Olha a outra ali. Ah, velho. Tô na casa. Tô na casa. Tá na casa. Tô na casa. Pra jogar tem que ter discord, cara Tem que ter discord Só que essa aqui já é a última, mano Cadê o cara, velho? E agora como que eu faço Sem munição nenhuma Posso fazer nada Olha o cara lá Para, para É, tem munição não Já era pra mim Tem munição não Esse jogo é incrível Esse jogo é incrível O cara morre com um tiro só O louco O cara morre com um tiro Posso tacar 200 tiros no cara O cara não cai assim Galerinha, muito obrigado aí pra quem assistiu, galera Obrigado aqui, tô indo aqui Fui, galera Tô indo que vou trabalhar Qualquer hora aí nós faz mais live de Free Fire Valeu